Há algumas semanas, os ovos de chocolate estão em lugar de destaque nos estabelecimentos comerciais, já que são um dos produtos mais vendidos nesta época do ano. Mas tem muita gente que prefere adquirir ovos produzidos artesanalmente por encomenda. E quem apostou nesse nicho de mercado tem colhido bons frutos. Durante a pandemia da Covid-19, a empreendedora Samanta optou por fabricar pudins artesanais na casa dela. E a ideia se tornou um verdadeiro sucesso. Na pandemia, eu trabalhava em regime CLT e eu virei mãe. Então, aí, aquela frase, né, nasce uma mãe, nasce um empreendedor, foi o que aconteceu comigo em 2020. E até que tive a ideia, né, de estar abrindo, então, fazer o dos pudins o meu negócio. E, desde então, fiz a licença maternidade como um teste, pesquisei o mercado e tem dado certo. Aí, você largou o emprego mesmo e mergulhou de cabeça, né? Exatamente. Aí, terminou a licença maternidade, aí eu falei, é minha empresa mesmo. E aí, desde então, a gente vem aí sempre inovando, estudando, buscando. Sou um super-segente do Sebrae também, saí de lá. Então, é basicamente isso. Te deram boas ideias, bons caminhos, né? Sim, sim, dá uma estrutura, tem bastante cursos online gratuitos. Então, principalmente de boas práticas, a gente que trabalha com alimentos, né, então, tem que ter um certo cuidado. Então, fora vendas, marketing, então, assim, te dá toda uma bagagem mesmo para ter o negócio. Com a clientela em ascensão, Samanta inovou mais uma vez. E o recheio do ovo de Páscoa artesanal para este ano leva o líder de vendas dela, o pudim. Desde quando a gente iniciou mesmo, a gente trouxe o ovo pudim. A princípio, era uma outra técnica, porque era a primeira, então, eu precisava fazer uns testes, então, não era assado. E ano passado, que a gente teve alguns feedbacks, a gente decidiu assar eles, então. E foi sucesso ano passado. E aí, esse ano, a gente está com uma expectativa de um aumento de 50% nas vendas. E eu até terceirizei hoje a casca, porque não é minha área. Então, procurei um especialista que me fornecesse a casca aqui de Varginha mesmo. Antes mesmo da produção para Páscoa esquentar, já existe lista de espera grande para garantir o delicioso ovo de Páscoa com pudim de leite. Comenta Samanta. É verdade, a gente nem lançou aí do cardápio. Eu fui lançando alguns vídeos, né, mostrando a produção, mostrando como que era. E aí, já tive dez pedidos, assim, de cara, só mostrando o produto. Mas o que tende a mais para que possa dar certo? Amor. Persistência, fé. Então, acredito que essas são o que a gente tem que carregar conosco, né. Não adianta uma receita boa, não adianta você fazer uma técnica boa se você não amar o que faz. E aí, isso vai transparecer no seu produto final, né? Exatamente, exatamente. Tudo que a gente está sentindo, as emoções, ele vai para o produto que acaba chegando no cliente final. Então, cada embalagem, cada sacola, cada detalhe é pensado com muito amor, muito carinho mesmo. Pensando como se fosse para mim. Além da originalidade e da qualidade dos produtos, Outro fator que leva os consumidores a dar preferência para os ovos de chocolate artesanais é o preço, considerado mais acessível em relação aos produtos industrializados. Por favor, vamos lá.